Agora, meus amores, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje e a página que vocês irão pegar agora é a página 24, o 2 e o 4, tá bom? A data de hoje, 9 de 6 de 2020, a página 24, tá bom? Vamos ver o que essa página está dizendo para a gente? O que é para a gente fazer aqui? Tenho certeza que vocês vão adorar essa lição, ó. No dia seguinte, pedimos à mamãe para levarmos de lanche a fruta da macaca Sofia. Que fruta é essa? Alguém lembra? A banana, né? É uma fruta muito rica em nutrientes. Para nossa surpresa, vários de nossos amigos também levaram banana. A professora Adriana disse que com essa fruta podemos fazer brigadeiro. Isso é surpreendente, eles nunca imaginaram que dava para fazer brigadeiro com banana. Então pedimos se podíamos fazer essa delícia. E lá fomos nós. Então a Bia e o Beto e toda a turma foram com a professora Adriana fazer a receita de brigadeiro de... Qual é a fruta? Banana. Eles foram fazer brigadeiro de banana. Então, ó, aqui em cima, brigadeiro de... Vocês vão escrever banana. Olha aqui no meu. Brigadeiro de banana. Banana. Vamos escrever banana. B com A, ba. M com A, na. Outro N com A, na. Então ficou ba, na, na. Ba, na, na. E aí embaixo está assim, ó. Ingredientes. Porque uma receita precisa de ingredientes. Não precisa? Sim, os ingredientes não vão fazer nada. E o que vai nessa receita, ó? Vai duas bananas. Duas colheres de cacau em pó. Que a chocolatada também pode ser, tá bom? Aquele chocolate Todd, Nescau, também dá certo. Cinco colheres de leite em pó. Então, ó, são colheres de sopa, tá bom? Aqui na coxila não está especificado, mas é colher de sopa. Lembra aquela colher grande que a gente usa para comer? Então, é aquela colher lá. Aquela colher que é a nossa medida aqui, tá bom? E também precisa, ó, de chocolate granulado. Que é aquele chocolatinho que a gente coloca por fora do brigadeiro. Chama granulado, tá bom? Então, ó, quem puder fazer essa receita, legal, tá bom? Coma pronto. Não vai exigir que todos, só que pode ser que você não tenha o ingrediente na sua casa. Então, quem tem os ingredientes, faz a receita, porque para você fazer essa parte aqui da lição, você precisa saber a quantidade que vai dar a sua receita, tá bom? Então, ó, você precisa por aqui, desenhar aqui os brigadeiros que você fez e aqui embaixo está a exigidação, rendimento. Então, quantos brigadeiros rendeu a sua receita? Aí você vai anotar aqui embaixo a quantidade que rendeu seus brigadeiros, combinado? Só que a Prô também vai enviar uma receitinha lá no grupo depois, fazendo essa receita para quem quiser visualizar ela melhor, tá bom? Mas para fazer essa parte da lição, precisa fazer a receita. Só quem puder, tá? Não é obrigado. Agora, a partinha aqui de baixo, ó, todo mundo vai conseguir fazer juntinho com a Prô. A Bia, a amiga da Bia, o Beto e o amiguinho do Beto e a professora Adriana, ó, fizeram vários brigadeiros. E a gente precisa ajudar eles a contar todos esses brigadeiros aqui, tá bom? E aqui o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ver quantos brigadeiros cada um fez, tá bom? Então, a Prô vai ajudar vocês a contar aqui, combinado? Deixa eu anotar aqui, ó. Aqui embaixo, nós vamos anotar a quantidade que cada um produziu, tá bom? Vamos lá. Então, esses brigadeiros são brigadeiros comuns? Não, né? É um brigadeiro diferente, porque ele foi feito com uma fruta. A gente tá acostumado a ver brigadeiro feito só com chocolate, leite condensado. E esse não, esse vai banana. Ele é um brigadeiro saudável, tá bom? Em vez do leite condensado, vai a banana, que é uma fruta muito saudável. Então, esse é um brigadeiro muito bom, tá bom? Então, vocês, ó, quem fizer faz prova que é uma delícia, tá bom? E aí, vamos ajudar a Bia e o Beto a contar aqui, ó. A primeira pessoa aqui é a Bia. Nós vamos ajudar a Bia a contar quantos brigadeiros tem na bandeja dela. Vamos lá. Ó, vai contando e riscando cada brigadeiro pra você não perder a conta, tá bom? Se não você não risca, você não sabe qual você já contou. Então, vai fazendo um risquinho igual que eu tô fazendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A Bia produziu doze brigadeiros. Vamos por aí, ó. O doze, que é o um e o dois, tá bom? Agora, nós vamos ver quantos brigadeiros a amiguinha da Bia fez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. A amiguinha da Bia, o Beto fez dezoito brigadeiros. Vamos por aí o número dezoito, que é o um e o oito. Agora, o Beto, vamos contar quantos brigadeiros o Beto fez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. O Beto produziu dezessete brigadeiros. O um e o sete, dezessete. Agora, vamos para o amiguinho aqui da Bia e do Beto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove e vinte. O amiguinho deles, ó, produziu vinte brigadeiros. Agora, vamos ver a professora Adriana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Então, a professora Adriana fez dezenove brigadeiros, ó. O um e o nove. Viram? Então, ó, a Bia, doze, a amiguinha da Bia, dezoito, o Beto, dezessete, o amiguinho deles, vinte e a professora Adriana, dezenove. Agora, desses brigadeiros todos, dessas pessoas todas aqui, ó, quem foi que produziu mais brigadeiros? Olha aí a quantidade, ó, teve uma pessoa que produziu duas dezenas. Uma dezena é dez, então, ó, duas dezenas é vinte. Então, quem produziu vinte brigadeiros aí? Foi o amiguinho da Bia e do Beto. Então, você vai circular ele, tá bom? Vai circular ele aqui com o lápis amarelo. Combinado com o lápis amarelo, você vai circular o amiguinho que fez mais brigadeiros. Tá bom, meus amores? E finalizamos aqui a página vinte e quatro. E aí, como vocês fizeram todas essas lições lindas e a macaca Sofia ficou muito feliz. Aquela vez que vocês entenderam que a banana é um alimento muito, muito nutritivo. E ela quer ficar com vocês pra sempre, pra sempre, sempre, sempre. Então, ó, pra revelar no material de vocês uma macaquinha como essa daqui, ó. Tá vendo? Que pula! Vocês vão poder pegar a macaquinha agora, tá? De vocês e vão poder se divertir com ela também. E deixa ela aí sempre acompanhando vocês nas lições. Olha que legal, tá bom? Então, ó, cuidem da Sofia com muito carinho, tá bom? Cuidem dela direitinho. Brinquem com ela também bastante, que ela adora brincar de pular. Tá bom, meus amores? Então, ó, já já pra volta. Então, ó, já pra volta.